Camila dando presente pra Lauren Camila presente na casa da Lauren Camila com versão de estúdio de Scar to Zoom Você acredita? Isso e muito mais você vai ver agora no plantão, sapatão Ó Vai! E aí gente, tava eu aqui cuidando da minha morte Porque sim, eu sou morto vivo E aí eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito Entrado no Twitter Pra que gente? Acabou o ano já, não entra mais Mas entrei e tava lá o perfil do PT Cameron Né? Falando um monte de coisa aí Relacionado às meninas Aí eu falei, meu Deus do céu Ai, que gostoso Ai, que gostoso Eu vou ter que falar sobre as meninas Inclusive falam nelas, ó Ai, que lindo, gente Esse lindo quadro Este mimo Ah, Luiz, como é que você fez? Muito simples Imprimia essa fanart E isso aqui, gente, paz Me veio numa caixa, ó Minha amiga deixou aqui Um negócio de uma caixa de chocolate Veio dentro Eu falei, gente É como se o sol e a lua Fizessem um eclipse E mandassem eu fazer isso Então eu fiz E pra os desavisados, né? Ai, chegou no canal Como é que eu caí neste canal? Eu não sei, bicho Talvez fosse Satanás Que fez, né? O YouTube tinha de cair este canal aqui Porque de Deus não é E é aí que eu já digo a você Ah, você tá querendo saber verdades, né? Ai, Luiz, eu quero saber coisas verdades Concretas Não vai ter Infelizmente aqui não tem, tá? Aqui nós temos teorias Nós temos, né? Montagens Nós temos coisas na nossa cabeça Somos Somos o Cancer Do fandom É isso aí que acontece mesmo, meu amor Então liga teu modo Alice Se tu quer sofrer Desliga teu modo Alice E sai daqui se tu não quiser sofrer Oi, eu sou o Luiz E você tá no canal Aquele Pan Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações Pra saber quanto tem outros vídeos Ah, Luiz, eu tenho notificação Mas o YouTube não me entrega Então desescreve aí Tira a notificação Bota a notificação de novo E é isso Pra ver se ele faz o negócio dessa vez Se não Você vai me seguir lá no Instagram E no Twitter Que eu sempre aviso Quando tem vídeo novo aqui Inclusive, sobretudo Maravilhosamente Os plantões, sapatão e viadão Pois bem, gente Dito tudo isso Primeiro de tudo Camila tava lá na casa da Lauren No Natal Não, Luiz não tava A gente tem os stories aí Mostrando que ela não estava Ok Mas Eu disse que Camila Estava no Natal com ela Mas Não foi fisicamente Muitas vezes Porque o seguinte Gente Na sala da casa da Lauren Da família da Lauren Tem lá uma foto da Camila Uma foto da Camila, né Com as meninas da Fifth Harmony Que se... Ah, porque assim Piroca Naja Piroca Jaguete Ah, elas se odeiam Ah, a família da Lauren Odeia a Camila E por que tem Uma foto ali Das cinco? Porque o que mais tem São fotos das quatro Juntas apenas Mas não Deixou lá A das cinco, gente E eu só consegui enxergar isso Toda vez que eu via Eu ficava Ai, que gostoso Meu Deus Ai, que gostoso Lauren Você tá olhando toda hora Não tá? Porque se eu Eu que tô olhando Se os stories Eu só vejo isso Imagine você que está aí Querida Não julgo Faria o mesmo Inclusive fácil Porque tem aqui Foto de Camila Tem foto de Fifth Harmony Tem foto de todo mundo Que ótimo, maravilhoso Se isso ainda não te convenceu E se eu disser a você Que Camila deu presentinho Aí pra Lauren Ai, Luiz Você está viajando Não estou viajando não, querido Fui lá nesse PT Cameron No Twitter Então Tava lá A mina botou A A Lauren disse no story Que ganhou canetinhas Um negocinho lá Pra desenhar De uma body dela Uma amiga dela Que amiga, Lauren Especifique-se aí, querida Quando você diz amiga Você deixa muito surpreendido A gente pode pensar O que a gente quiser E exatamente Isso que eu estou pensando Porque, né No perfil do PT Cameron Ele até colocou lá O videozinho dela um dia Chamando a Camila de body Quer dizer, ó Chupa, chupa No problem, buddy Então assim, gente A Lauren chama a Camila de body 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 não é Body Não é? Que amig... Ai, que inglêsinha que eu sou A Lauren chama a Camila Assim, de amiguinha Body Não é? E depois agora Diz A body dela Deu a ela Não é? E aí, gente Eis uma nova Uma nova evidência Caralho Se liga nos sinais Se liga nos sinais Que a nossa amiga Lauren A Reg está dando Ela foi O primeiro desenho Que ela desenhou Foi uma maçã A Luiz O que tem a ver maçã Com Camila Cabeio Com Lauren Com Cameron Ai, o que tem a ver, gente Eu não sei Ai, eu não sei O que será que tem a ver? Ai, eu acho que nada, né? Será que Camila Em algum momento Não é? Depois que saiu da banda Ai, em algum momento Aí no photoshoot Fez photoshoot Com maçãs? Acho que não, né? Acho que estou viajando Ai, será, gente? Eu não sei Acho que estou viajando Acho que já deu pra mim 2018 18, caralho Ai, que gostoso, gente Que gostoso Que gostoso Quer dizer Só não vê que não quer Não é verdade? Evidências Teorias Sinais Tudo isso Não dá de mão beijada Essas coisas Tem que vir com o tempo Você tem que analisar Então ela chama Uma de body Depois ela diz Que a body Deu um presente A ela Depois ela desenha Um negócio Que a body Estava segurando Uma das primeiras photoshoots Que ela fez Depois da banda Então é tudo assim Ai, tudo interligado Quer dizer, assim não Que são sapatonas É assim, queridos Outra coisa muito interessante Que eu vi lá no PT Cam É o seguinte A Lauren Ela tinha um timbre Chamado Sweet Disposition Que possivelmente É tirado dessa música Sweet Disposition Onde Música Essa Esse perfil Do tambor Da Lauren É de 2012 Em 2013 Camila fez uma playlist Onde colocou Esta música E até Pasme Cadê aquele meme Do Pikachu Que até hoje Está lá Essa música Até hoje A Camila Ouve essa música Ó o meme Do Pikachu Meu Deus Mentira Porque é assim Não é só isso A Lauren É, recentemente Numa entrevista Para ela Ela foi E cantou um trecho Nessa música Ou seja Gente, essa música É uma música Que relaciona alguma coisa Relacionada a Camila Você está me entendendo? É uma música importante Para elas Que as duas aí Sempre estão ligadas A essa música Uma outra música Que a Lauren Estava ouvindo esses dias Que ela criou uma playlist Esses dias É Something Stupid Que basicamente Fala o seguinte Eu posso ver Em seus olhos Que você despreba Aquelas mesmas Velhas palavras Que você ouviu Na noite anterior E apesar de ser Apenas palavras Para vocês Tudo bom Para mim Isso é verdadeiro Isso nunca Pareceu tão certo E aí, gente Diante disso Eu me pergunto Que palavras são essas Que a Camila Aí Desprezava Será que eram Os Thank You Que a Lauren Dava para ela Quando ela dizia I love you Alguma coisa assim Ela botava lá Thank you Você lembra Que rolou Esse Thank You Da Lauren No Twitter Será que era isso Que a Camila Desprezava Ou Camila Desprezava Porque a música Depois fala assim Que eram coisas reais Para a Lauren E tudo mais Será que a Lauren Dizia Eu te amo Para ela Queria assumir As coisas com ela E ela dizia não Principalmente Porque ela queria Focar na carreira Enfim Isso poderia atrapalhar Será que eram Essas as palavras Que a Camila Desprezava Ai gente Eu estou tão chocada Eu realmente Não sei Gente Eu tinha um amigo Que sabia Sabe Até hoje Ninguém sabe Mas assim A gente achou Que o negócio Do Natal Acabaria no Natal Nunca acaba Quando termina Gente Tem muita coisa Acontecendo por aí Tudo bom Outra duas coisas Que eu quero deixar Aqui bem claro Tá Uma é a Lauren Militando aí No Twitter hoje Por causa do Instagram O Instagram Resolveu mudar O negócio aí Ao invés de rolar pra cima Rola pro lado Instagram Ficou uma Parabéns Instagram Ficou uma merda E a Lauren Tá dizendo isso Então assim Lauren é um ícone Sensado Instagram Ou você segue O que ela tá dizendo Ou todos nós Pararemos De ter Instagram Porque não dá Eu não vou carregar Isso nas costas Querido Outra coisa Que eu fiquei sabendo Também Que a Camila Botou o diário De coisa Escate o chum Gente Escate o chum É ótimo A Camila Eu tenho uma versão Em estúdio Discarte o chum E aí Camila Como é que faz Pra liberar Esse fagm Desse ano Querida Porque não tá dando Pra ficar ao vivo Só versão Ao vivo Com os embustes Cantando Quero versão em estúdio Você tem essa versão Em estúdio Porque botou no vídeo Gente Dá uma anelha no vídeo Botou Então assim Camila Na minha mesa Na minha mesa Camila Pelo amor de Deus Mas agora Gente Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Foto da Camila Na casa De Lauren O que vocês acham disso Eu pra mim Tô de boa Tô normal Até eu Querido Eu tenho foto de Camila Aqui Porque a Lauren Não vai ter Não é mesmo Que tá com ela Não é mesmo E presente de body Para Lauren Que body é esse Porque assim Pra mim É Camila Inclusive né Até gosto E essas músicas todas Essas playlists todas Gente É sapatão né Bicho Eu não gosto de estereótipos Mas sapatão É complicado É de indireta Direta já Comenta tudo aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Ah já vou